Hoje de manhã Escrevi uma canção para te entregar Não posso esconder Essa minha emoção E vou te falar que o meu dia Se torna mais feliz quando eu vejo você Agradeço todo dia Para o Deus do céu por eu te conhecer Não vou mais mentir Com meu coração Hoje eu me envolvi De vez nessa paixão E não adianta Eu tentar lutar Pois tenho certeza Que é o meu coração que vai ganhar Mas por você Eu crio asas Vou pro seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Com esta canção Eu te faço um pedido Minha menina quer namorar comigo Eu crio asas Vou pro seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Com esta canção Eu te faço um pedido Minha menina quer namorar comigo 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 Hoje de manhã Escrevi uma canção para te entregar Não posso esconder Essa minha emoção E vou te falar que o meu dia Se torna mais feliz Quando eu vejo você Agradeço todo dia Para o Deus do céu por eu te conhecer Eu não vou mais mentir Com meu coração Hoje eu me envolvi De vez nessa paixão E não adianta Eu tentar lutar Pois tenho certeza Que é o meu coração que vai ganhar Mas por você Eu crio asas Vou pro seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Com esta canção Eu te faço um pedido Minha menina quer namorar comigo Eu crio asas Vou pro seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Com esta canção Eu te faço um pedido Minha menina quer namorar comigo Minha menina quer namorar comigo Minha menina quer namorar comigo